Ao terceiro dia da visita do Papa Francisco surgiu um desafio que deixou aos jovens, que não tenham nojo da pobreza ou de ajudar quem dela sofre, porque o amor é mesmo isso, real e não feito de palavras ou intenções. O Papa foi durante alguns minutos um dos 150 sacerdotes que ao longo da Jornada Mundial da Juventude ouviu confissões, no seu caso de um espanhol, uma guatemalteca e um italiano. Eu fico com um ensaio de ontem, ser valente e não ter medo. Eu fico com isso e acreditar até o fim em ser valente, acreditar no Evangelho e acreditar na Igreja Católica. É um galo de Deus e Deus, através do Santo Padre, me ha dado a sua misericórdia e a sua graça. Durante a manhã, o Papa visitou o Centro Social Paroquial de São Vicente de Paulo, onde se encontrou com representantes de centros de assistência social. Já no Parque Eduardo VII, o Santo Padre da Igreja Católica recorreu à Via Sacra, uma prática tradicional da Igreja, em que se reviva, através da oração, os 14 momentos das últimas horas da vida de Jesus Cristo. O caminho de Jesus é o Deus que sai de si mesmo para caminar entre nós. Isso que ouvimos tantas vezes na missa. O verbo se fez carne e caminhou entre nós. Se acordam? E o verbo se fez homem e caminhou entre nós. E isso o faz por amor. O dia para o Papa Francisco terminou como começou, com os jovens. Sábado é dia de passagem por Fátima, onde são esperadas cerca de 500 mil pessoas. Mas este dia da Jornada Mundial da Juventude teve ainda outros protagonistas. Centenas de pessoas manifestaram-se em Lisboa contra a realização da jornada e contra a Igreja Católica, num protesto organizado pelo Movimento de Cidadãos, sem papas na língua. A Igreja Católica A Igreja Católica